Fala galera do clube, beleza? Eu sou Felipe Tarzan, administrador aqui da TV Clube de Ciclismo e também do Clube de Ciclismo de Campos. Hoje, pessoal, finalmente chegou, é o dia 19 de agosto, dia do ciclista, a data de comemoração a essa galera que utiliza a bicicleta como esporte, lazer, mobilidade urbana, trabalho. E é um dia super importante, galera, que marca também a nossa penúltima live do nosso projeto aqui, do nosso evento Primeira Semana Pedalar em Campos. É galera, nós já estamos chegando no final, depois dessa aqui só vai ter mais uma e a gente vai falar hoje um pouquinho, galera, sobre manutenção e acessórios necessários para a gente levar na bicicleta, para a gente não ficar a pé. E a gente tem um super convidado, um cara super bacana, super maneiro, que é o pessoal daqui de Campos, acho que grande parte das pessoas conhecem, que é nosso amigo Ricardo Brito. Ele é mecânico de bicicleta, amante do ciclismo, entusiasta do esporte e vai estar aqui hoje com a gente batendo um super papo, falando um pouquinho sobre manutenção da bike, né? Que também é uma condição de segurança para todos nós. Então é isso aí, galera. Eu vou chamar aqui o Ricardo, aparece aí para a gente, Ricardo. Fala, meu amigo, boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo agora. Prazer estar aqui com você. Principalmente nesse dia de hoje, presente no dia do ciclismo, né? É muito bacana. E poder estar aqui fazendo esse papo com você, poder estar colaborando aqui com com alguma coisa pra essa turma bacana que tem aí de ciclismo aí. Essa turma de Campos aí. Isso é muito gratificante. E eu, antes de mais nada, eu te parabenizo por essa iniciativa que você tem, porque eu sei que você é amante do esporte. Obrigado. E é muito bacana isso. E você tem um, e você cuida muito bem do clube de ciclismo de Campos. Eu sei disso. Oi, meu amigo. Muito obrigado. A gente tenta fazer o nosso melhor pra garantir, né? Pros ciclistas e pros integrantes do clube, pra todos aqueles que utilizam a bicicleta, né? Trazer informação sempre de qualidade, colocar sempre a bicicleta em voga e trazer gente bacana, gente que tem a acrescentar, como você hoje aqui, pra bater um papo super bacana com a gente, cara. Mas eu te agradeço por você ter aceitado aí o nosso convite tão gentilmente, pra comparecer aqui e tá aqui com a gente hoje batendo um papo sobre uma coisa que a gente tanto ama, que é a bicicleta. Sim, sim. Tá ótimo. Vambora. Com certeza. Com o carinho também, com a maior boa vantagem. De coração aberto aqui pra vocês. Vamos lá. Isso aí. Obrigadão, Ricardo. E, meu amigo, eu vou começar, como eu sempre começo as minhas entrevistas, né? Pra contextualizar um pouco pra galera que tá nos assistindo, né? Como que a bicicleta faz parte da vida do nosso convidado. Então, eu queria te pedir, Ricardo, que você contasse a sua história um pouquinho na bike, como é que começou, como você começou a pedalar, se você aprendeu sozinho, alguém te ensinou, até mais ou menos os dias atuais, cara. Fala aí pra gente, como é que é a sua história em cima da magrela, amigão? Então, a coisa de ter aprendido a pedalar, porque na minha época de garoto, garoto, diga garoto mesmo, 10 anos, 12 anos, eu aprendia com os pés dentro do quadro daquelas bicicletas antigas, quem sabe o que eu tô falando vai entender bem, aquelas bicicletas, Filipes, Hércules, Sierge, enfim, essas bicicletas mais antigas, que eram do meu pai, escondido dele, que ele não gostava, que na verdade o carro dele era a bicicleta. Então, ele fazia tudo com a bicicleta e tinha que ter muito cuidado com ela pra não arrebentar e ele ficar na mão. Mas eu parava e saía, empurrando e pulando em cima e caindo, já caí muito naquela bicicleta, mas eu aprendi assim, dessa forma, já tive inúmeras bicicletas, pequenas, grandes, e depois a vida me tirou a bicicleta por outras questões, profissionais, que eu precisava me separar com a bicicleta, mas a bicicleta retornou pra mim de uma forma tão gratificante e tão natural que eu fiquei, assim, muito grato. Porque eu comecei a andar na bicicleta. Eu, na verdade, conheci um pouco sobre o MTB e o meu colo, digamos assim, a bicicleta, porque eu conheci uma pessoa que era, que hoje, não que morreu, está vivo, mas que ele parou de trabalhar com a bicicleta e, por coincidência, eu fui trabalhar com ele, que é o Josimar, acho que os mais antigos, a grande maioria conhece, ou já ouviu falar em Josimar do Cicleta. Eu aprendi a profissão com ele, sabe que ele, um cara que tem um lugar muito especial aqui, me ajudou muito, me ajudou muito, tanto pessoalmente como profissionalmente, porque eu aprendi a profissão com ele e estou hoje nisso daí, já me ajudá-lo desde 2013 e tenho a profissão também e gosto, gosto. Uma das coisas que é mais importante para mim, Felipe, é, no mundo profissional, se você faça, você trabalha com aquilo que você gosta, porque você faz com o que você gosta. Você acorda querendo ir trabalhar, você não acorda enjoado e diz, pô, eu vou ter que trabalhar, que coisa enjoada. Não, eu acordo agradecendo porque eu vou trabalhar, porque eu gosto, gosto do que faço, gosto de trabalhar. Não, não vejo em hora nenhuma como sacrifício. Pelo contrário, para mim é um prazer, um prazer que me diverte, porque cada dia é uma coisa diferente, cada dia é uma pessoa diferente, cada dia é um estilo diferente, cada dia a pessoa quer uma coisa. Então, diz assim, pô, mas MTB é tudo igual, as bicicletas são todas iguais. Não, as bicicletas não são todas iguais, as pessoas não são iguais. Cada uma quer alguma coisa, cada um quer uma coisa diferente, cada um tem um detalhe, cada um tem um modo de pensar, cada um tem um modo de pedalar. então isso para a gente que, como eu falei, que gosta, é muito importante você conhecer o ciclista porque você acaba do cliente você ganhando o amigo. É verdade. Pela confiança, pela parceria, isso para mim não tem preço. E eu conheci assim, muitas pessoas depois que eu entrei no ciclismo. gratificante, muito, muito, muito gratificante. Esse ciclo de amizade cresce tanto que você não tem assim, quem está de fora não tem noção do que é um grupo de pedal, do que é um passeio de pedal, do que é um pedalado, do que é... E nesse percurso a gente tem várias conversas, a gente tem, sabe, e você vai conhecendo alguém e você... Enfim, cara, para mim é muito, 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 extremamente prazeroso. Ah, que legal, Ricardo, bacana. Bacana ouvir esse seu relato, cara, é show de bola e é muito legal isso que você falou, quando a gente faz o que a gente ama, a gente faz com gosto, com prazer, nunca é sacrifício, é sempre uma diversão para a gente. Não, é, pois é. É verdade. Eu adoro, adoro, gosto muito, gosto muito. E, meu amigo, você já explicou um pouquinho como é que você chegou, né, até a mecânica de bicicleta, né, que você aprendeu o ofício com o Josimar, né, e daí, então, você deslanchou. Mas, como é que pintou, Ricardo, esse desejo de ser mecânico de bicicletas pra você, cara? Quando é que acendeu aquela luzinha na tua cabeça e você falou assim, poxa, é isso que eu quero fazer, eu quero ser mecânico de bike. Como é que foi essa história, amigão? Então, na verdade, vamos voltar ao Josimar. Quando eu comecei a trabalhar com o Josimar, né, e eu fui aprendendo a profissão com ele, aprendi a profissão com ele e ele fechou a loja dele que era no centro e foi pra um outro endereço. E nesse outro endereço, não tinha espaço pra mim, né, mas eu eu tinha que trabalhar, né, família tem que trabalhar, não tem outro jeito. E eu eu pedi, perguntei a ele se ele se importaria se eu abrisse uma oficina pra mim, porque na verdade eu aprendi com ele, então eu teria que ter um respeito por ele, como profissional, como pessoa e como um amigo que me ajudou, como eu falei então eu tinha que ter um respeito por ele. E esse respeito teve, né, tanto que ele não se importou e que ele me emprestou a época várias ferramentas que ele tinha no trabalho, né, ferramentas em dobro, então ele me emprestou algumas, eu já tinha algumas, né, que eu já vinha comprando, porque eu sempre gostei muito de de ferramentas, sempre gostei muito de mecânica e eu gosto de mecânica, isso pra mim é o que eu falei, é o prazer. E ele me deu, ele me deu uma força muito boa, ele me deu uma força muito boa e quando eu tinha alguma dificuldade no trabalho, que eu tinha alguma dúvida pra determinados serviços, eu ligava pra ele e ele me orientava, pelo telefone, não, faça isso assim, assim, assado. Não, dessa vez você faz ao contrário, faz assim, desse jeito. Então, aí você vê que pela amizade que ficou entre nós dois, ele na oficina dele e eu na minha, ele me ajudava. Ah, legal. Entendeu? então, aí eu volto a falar sobre a questão do respeito. Você respeitar, né, como dizer, não morder a mão daquele que te alimentou. Sim, sim, claro. Não morder a mão daquele que te alimentou. O cara me ajudou, ele me ajudou por um bom tempo, né, na loja, depois botou uma outra oficina e eu não podia jamais fazer qualquer coisa que pudesse vir a prejudicá-lo. Eu tinha que ter a autorização dele e o respaldo dele como, como, por, por, enfim, fugiu a palavra, mas depois eu volto. Enfim. Como incentivador, né? Eu teria que ter ética. É, eu teria que ter ética profissional, né, para que ele pudesse continuar confiando em mim e me ajudando dessa forma como ele sempre me ajudou. E que até hoje a gente mantém contato, hoje ele não trabalha mais com bicicletas, mas até hoje a gente tem contato, a gente está sempre se falando por telefone, porque ficou a amizade, e isso para mim é muito importante. É, com certeza, é verdade. Porque a amizade você faz, a amizade você faz uma amizade, se você vai no bar, o cara bota a mão no teu ombro e diz, pô, meu amigo, vamos tomar uma comigo, né? Mas a amizade, com A maiúsculo, para você manter, é muito difícil. É, é assim. Eu mantenho, hoje, mantenho algumas amizades, eu tenho uma amizade, hoje, por exemplo, que eu estava conversando com, agora há pouco, com ele, eu tenho uma amizade de quase que 40 anos. Então, a gente está sempre, a gente está sempre se encontrando, a gente está sempre conversando, né? Se preciso de alguma coisa, eu ligo, se ele precisa de alguma coisa, ele liga e eu estou, é, a gente está sempre disposto a ajudar naquilo. Então, manter, hoje, uma amizade, é muito difícil. Mas, é, é isso. o gosto da mecânica e, de certa forma, a necessidade também me jogou na mecânica de bike. É uma coisa muito legal e eu gosto, eu gosto, realmente, gosto muito de mexer em, de mexer em bike. É, para mim, é um prazer enorme, enorme. Ah, legal, legal, Ricardo, bacana. E, pessoal, vocês que estão assistindo a gente aí agora, e caso pinte uma pergunta que a gente não faça aqui na pauta ou que você não tenha visto, cara, coloca aí para a gente que a gente vai colocar aqui na telinha para o Ricardo ler sua pergunta. Beleza, pessoal? Então, lá para o final da live, se tiver alguma pergunta, a gente vai colocar aqui para o Ricardo ler e responder a tua pergunta. Beleza? É isso aí, galera. Então, vá preparando aí. Ricardo, meu amigo, me diz uma coisa, dentro desse ramo da mecânica de bicicleta, nós sabemos que a bicicleta, ela, antes da pandemia, ela já vinha sofrendo uma crescente muito grande, né, entre os praticantes, usuários da bicicleta, né, do dia a dia, do esporte, do lazer, do trabalho, inclusive, com os entregadores de bicicleta, né, e a demanda por mecânica cresceu absurdamente, cresceu junto com o crescimento da bike, né, e dentro dessa perspectiva, Ricardo, existem cursos voltados para a mecânica de bicicleta? Ah, sim, sim. Verdade, Felipe, o crescente de bicicletas no campo foi muito grande pós-pandemia. Porém, se você, porque aí a gente está falando em questão da bike de MTB, né, que cresceu muito. Por quê? Fechou academias, ninguém poderia ir para a academia, então, quem estava para a academia migrou para a bike, para a MTB, ou até mesmo para a Speed, que é a bicicleta. Mas, se você, se você, parar um pouquinho, um pouquinho só para trás, eu tiro porque eu atrasava muita ponte, chamada Ponte da Lata, né, e quando dava quatro horas, quatro e meia, 16, 16, 30, né, o fluxo de ciclistas, de ciclistas diários, que usam bicicletas para se locomover, trabalho, casa, casa, trabalho, era enorme. eu ficava apavorado, eu até brincava com a minha filha, e que eu dizia, isso aqui está parecendo a China, de tanta bicicleta que tem. Era muita bicicleta atravessante nesse horário, era uma coisa, assim, impressionante. o crescimento foi justamente nisso daí, após a academia, porque muita gente, como eu falei, migrou, saiu da academia, migrou, e muita gente não quis voltar para a academia, e muita gente carregou também outras pessoas, que foi o caso, por exemplo, a esposa começou a trabalhar, já está trazendo medo, ou desperta, na sexta-feira, agora, eu consegui sair para pedalar, e tinha uma família, pai, esposa, esposa, filha, e uma sobrinha, como é bacana, ou seja, criou uma 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 coisa de família, fazendo junto, ou seja, o marido não reclama que a esposa foi trabalhar, a esposa não reclama que o marido foi pedalar, porque hoje, se pedala junto, entende o porquê que fulano foi pedalar, né, e, voltando ao assunto, existe vários cursos para, para, voltado para mecânica, só que nós temos um grande problema, nós não temos isso perto de nós, ou seja, a nossa logística para ter acesso a um curso bom, que tem, a logística é complicada e cara, não necessariamente hoje, né, porque hoje você tem os cursos online, então, ficou mais fácil, porém, é ruim? Não, só que eu, eu tenho o pensamento da seguinte forma, eu quero colocar a mão, é como, é, eu não, eu não vejo com o olho, eu vejo com as mãos, então, eu quero colocar a mão, eu quero a prática, a prática, lá, perto, do, do, do instrutor, do professor, e eu quero estar perguntando a ele de perto, sim, então, é, em Campos, a gente tem essa dificuldade, a logística e a logística financeira, porque não é fácil você passar, os cursos não são baratos e não é fácil você passar, é, três, quatro dias, por exemplo, em São Paulo, não é, é verdade, não é barato, não é barato, por quê? você tem a sua ida e volta, você tem hospedagem, você tem alimentação, você tem o próprio curso que não é barato, não é barato, mas existe, né, enfim, aí, para determinados cursos que você for fazer, existe um ferramental específico, não é aquela, ah, porque eu tenho as ferramentas, não, você não tem as ferramentas, você não pode dizer que um alicate, uma chave de tenda, um martelo, você vai, você vai fazer, então existe ferramentas específicas, para você não magoar uma, 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 uma peça, para você não ofender uma suspensão, para você não ofender um canto de traseiro dianteiro, então, tudo isso é específico, se você fez o curso, você tem que carregar o ferramental, não vem de mal azia, e também é caro, você vai comprar ferramenta hoje para trabalhar, é caro, quem está começando, é claro, você não vai comprar todas as ferramentas de vez, você pode ir comprando aos poucos, de acordo com a sua demanda de serviço, mas não é, não é barato, o investimento é caro, o investimento é caro, entendeu? Sim, aí sim, entendi, bacana essa sua explicação, cara, porque às vezes tem muita gente que está assistindo a gente e está pensando, poxa, eu me interesso por mecânica de bicicleta, eu quero aprender e estou caçando um curso, mas é isso que você falou, você só vai achar, muitas das vezes nas capitais, Rio, São Paulo, e essa questão de distância, de locomoção, realmente é um impeditivo muito grande para alguns cursos, não só de mecânica, mas alguns outros cursos que nós estamos, que as pessoas às vezes procuram e não encontram geralmente no interior dos seus estados, isso que você colocou é bem bacana nesse sentido, cara. E, Ricardo, eu vou entrar aqui agora um pouquinho na questão da manutenção da bicicleta em si, em toda a sua experiência, tal, o que que você, numa revisão de bicicleta, amigo, o que que você leva em conta, assim, o que é avaliado numa revisão de uma bicicleta, cara? Então, revisão de bicicleta, vamos lá. Primeiro, existe uma ferramenta que mede o desgaste da corrente, você mede o desgaste da corrente, isso é o que mais gasta na bicicleta, que é a relação. O que que é a relação? É coroa, corrente, cassete. Coroa, corrente, cassete. Isso é o que mais gasta. Porque muita gente, às vezes, chega lá na, chega lá na, fala assim, quando eu vou medir a corrente, fala, olha, preciso trocar a corrente desgastada. Pô, mas não tem nenhum ano. Sim, sim. aí eu pergunto, você pedala quantos dias por semana? Ah, eu pedalo cinco dias por semana. Cinco dias por semana. Quantos quilômetros você pedala por dia? Ah, pedalo 60 quilômetros. 60 quilômetros vezes cinco, quanto que dá? É verdade. 300 quilômetros. Entendeu? Então, então, é isso aí. Por semana. Sim. ou pelo menos ou pelo menos pelos cinco dias. Cinco dias. Tá certo? Aham. A semana tem, o mês tem quatro semanas. Isso. Se você bota os 300 vezes quatro, são 1.200. Isso. Então, 1.200. E aquilo ali, ó, não é, não é só o andar, porque você pegou poeira, a poeira, junto com a lubrificação da corrente, aquilo se torna uma lixa. E aquilo vai só correr mais ainda. Então, isso é uma das coisas principais que realmente acaba na bike e que precisa ser trocada. Não tem como, porque isso também é, é, vem a ser uma questão de segurança no próprio pedalar. Uhum. Porque a gente capa por cima dos dentes do cassette. Uhum. E isso pode causar um tombo. E um tombo é sério. um tombo, principalmente em asfalto, quando machuca, machuca. Então, manutenção de bike, você precisa, ah, eu fiz a manutenção por mês, mas eu fui pedalar após chuva e a bike voltou completamente tolada, suja, de tudo quanto é jeito. Uhum. Você precisa voltar para manutenção. porque entrou água, entrou água com a areia, numa, eu, cada pessoa chego em casa e mete água. Uhum. Mete água na bike. Sim. A bike não se lava. Uhum. Eu canso de falar e muita gente às vezes discorda de mim. Uhum. O maior inimigo de lubrificação chama-se água. você não pode. É claro, né, você mora em um apartamento, se a bicicleta está toda suja, de lama, você não pode entrar em casa, você é obrigado a lavar. Uhum. Não tem o que fazer. Então, tem, 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 é, eu preciso lavar porque eu preciso entrar com a bike. Eu não posso entrar em casa, não posso botar a bike no elevador, por exemplo, de um prédio toda suja de lama. Uhum. criou um condomínio, né, então tem outras pessoas que vão utilizar do elevador, por exemplo, vão utilizar da escada e vai tudo sujo. Mas existe esse parâmetro porque você fez a, 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 a geral, lubrificou tudo, limpou tudo, regulou tudo, mas você entrou numa situação que você precisa voltar a fazer uma outra manutenção. Uhum. Então, a manutenção, às vezes, as pessoas falam de quanto em quanto tempo? Não existe um tempo. Uhum. Existe um tempo, existe o seu modo de pedalar, a sua quantidade de pedal durante a semana, durante o mês, para você ter a noção daquilo que você precisa fazer. E, diz o ditado, é melhor prevenir do que remediar. É verdade. Então, sai muito mais barato, sai muito mais barato você prevenir do que uma manutenção competitiva, do que uma manutenção corretiva. Sim, sim. É muito melhor, é muito mais fácil. Mais fácil? Sim, mais fácil. Em todos os sentidos. Sim, é verdade. Eu adoro pegar uma bicicleta suja para dar uma geral. É ótimo. É melhor que eu não fosse aquela bicicleta limpinha. Não entendo. Bicicleta suja, que vem da lama, eu vou ter o maior prazer de parar e dar uma geral. Para mim é satisfação também. É, com certeza. Eu gosto. Bacana, bacana. E me diz uma coisa, Ricardo. É uma dúvida recorrente que muita gente tem, né? Tipo, aquela pessoa foi lá, caçou na internet aquela bike bacana, né? Aquela bike que ele gostou, na medida certa, no tamanho certo para ele, né? A bicicleta chegou na caixa e ele montou, só que aí pinta a dúvida. A bicicleta nova que chega na caixa, ela precisa passar por uma revisão? E outra coisa, Ricardo. Normalmente, caso precise passar, quais são os componentes que normalmente precisam ser substituídos, né? Bom, vamos lá. A bike... Bom, eu vou começar assim. Se você for a uma loja e comprar um rolamento... Um rolamento, hein? Um rolamento, hein? Um rolamento, que muita gente conhece como rolamento. Ele vem seco. Praticamente seco. Rolamento. Imagina. A roda são os dois lados, cada roda são os dois lados. O central são os dois lados. A caixa de direção superior e inferior. Já contou quantos... Já foi contando quantos rolamentos, hein? Sim, sim, sim. Né? Pois é. Então, ela vem seca de lubrificação. Ela vem com o freio desregulado, que vem roçando disso. Que o próprio transporte vai amassar o disco. O disco é sensível. Por qualquer coisa, ele começa a rolar na pastilha do freio. A marcha, às vezes, na maioria das vezes, ela vem desregulada. Então, quando aparece, que não é pouco, aparece o analógico, o cara leva a caixa lá, olha, comprei o que eu queria desmontar para mim. A gente, olha, acontece isso, 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 isso. O senhor quer que faça a geral ou o senhor só quer que monte? Não, faz a geral. Isso é para a pessoa que tem um entendimento da coisa. Muitos não querem. Só monta, só regula, que depois eu faço a lubrificação. A gente também não pode brigar. Mas é extremamente necessário uma bike que você compra na internet, que chegue à sua casa, leve ao seu mecânico de confiança. Se você não tem um mecânico de confiança, pergunte a um amigo que tem, que vai te indicar um mecânico de confiança, para fazer esse serviço, para lubrificar e regular a sua bike. Porque se você, por exemplo, sair com uma bike, que muita gente às vezes monta em casa, e quando você chega na esquina e que você puxa no freio, não funciona. E aí? É verdade. Se você passa na esquina, você pode ser atropelado. Se você está no sinal, não para. Aí você tem que botar o pé no chão, tipo os Flintstones, e aí o freio se chama pé-break. Não é nem pé-break, não é pé-break. Porque você corre o risco, cara, de um acidente. Então, ciclismo não é uma brincadeira. É gostoso, mas não é brincadeira. Ou digamos que seja uma brincadeira de adulto. Mas precisa ter a primeira consciência de que aquilo é um equipamento. E que em cima desse equipamento vai uma vida. A sua. É verdade. A sua vida está em cima de um equipamento. De que esse equipamento precisa estar em perfeita ordem. Para você passar uma marcha, para você frear. É a suspensão funcionando. É a lubrificação. Então, eu sempre... Isso aqui é uma via. Isso aqui não é uma coisa que você... Ah, mas eu vou pedalar no mato. Você precisa do que. Você precisa de aquilo que esteja em conjunto com você. É um dentro do outro. É a harmonia. É verdade. Com certeza. É uma baixa. Entendeu? Então, é necessário, sim, fazer manutenção de uma bicicleta que você compra na internet. Que vem lá na caixa, com o brotinho, com o ladinho. É necessário, sim, fazer essa lubrificação, essa manutenção. Entendi. E, normalmente, Ricardo, quando você pega uma bicicleta nova... Eu, por exemplo, eu digo pela minha experiência. Eu comprei a minha bike e tal. Ela chegou, eu levei ela para montar, para lubrificar e tal. E foi até com o Josimar, cara. Acho que você lembra disso, né? Quando eu era ali no Turf. Era no Turf Centro ainda. E ele falou para mim, ó, Felipe, você precisa trocar isso, 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 isso. E quais são esses... Não foi muita coisa que ele me falou, né? Mas ele falou, é para a sua segurança, pelo tamanho da sua bicicleta. Ela leva um peso maior, então você tem que botar um freio um pouco melhor. Ele me explicou tudo isso. E quando chega uma bicicleta nova para você, Ricardo, Quais são os componentes que você indica sempre para o pessoal? Olha, esse aqui não é muito legal. Os mais comuns, assim, de acontecer. Esse aqui não é muito legal. Seria bom você trocar. Quais são esses componentes, amigo? Então, Felipe, normalmente, as pessoas... O que manda muito hoje, né? A pessoa quer ingressar no esporte, mas às vezes o bolso não deixa. Porque hoje, bicicleta é caro. O componente de bicicleta é caro. Sim, sim. Então, são duas coisas que eu destacaria, bem negrito mesmo, Seria suspensão e freio. Suspensão e freio é uma coisa que tem que ser bom. Tem que ser bom. Assim como a suspensão. Mas eu só falo, né? Porque o cara comprou aquela bicicleta Porque foi aquilo que deu para ele comprar. Então, mas eu falo da seguinte forma. Olha, eu não enturo, irmão. Você vai sentir a necessidade de upgrade. Porque, na verdade, eu não digo nem que ele é obrigado a trocar Ou que ele teria que trocar. É só uma questão de que ele vai sentir a necessidade. No futuro próximo. Porque ele vai andar, ele vai ver que não tem um conforto E que não tem a segurança de um freio. E não tem o conforto de uma suspensão Fazendo os que ela tem que fazer Para trazer para ele Aquele conforto Ao ponto de ter prazer De estar pedalando. Sim, sim. Porque é uma coisa muito ruim Quando você está pedalando Que você inicia E que a bicicleta Ela te maltrata Principalmente o fim É verdade Se você vai fazer o primeiro pedal De 30, 40 quilômetros A vantagem de jogar É uma bicicleta foda É virar as costas E nunca mais olhar para ela Então Para mim a necessidade é essa Suspensão e freio Entendi Porque freio é segurança Freio é segurança E suspensão é conforto É verdade, com certeza E dentro dessa perspectiva, Ricardo Você acabou de falar Anteriormente um pouquinho da marcha Da questão da relação E também se falou agora Do freio e da suspensão Você colocou já bem claro Que esses componentes Precisam estar sempre revisados Sempre em dia Mas fora esses componentes, Ricardo Qual outros componentes mais Você considera, assim Cruciais de estar sempre Sendo observados Com um pouco mais de atenção? Olha, eu falaria para você O central O movimento central da bicicleta Sim Aí eu vou falar Sobre lavagem de bicicleta Água Quando você lava uma bicicleta Pelo canote de lim Pela mesa onde pega Entra água A água Ela vai fazer assim E vai parar toda a central Não tem para onde correr Tanto que quando a gente Tira o central Escorre água Parece cachoeira Então aquela água Vai tirando toda E completa A lubricação Do movimento central E aí chega um ponto Em que às vezes E por incrível que pareça Entra também a areia E a areia vai roendo E aí é o que eu falo Volta Volta Fica Vida uma lixa Sim, sim E essa lixa vai fazendo E vai se corroendo Vai corroendo Corroendo Também não é uma coisa Que Acabe assim E aí eu volto a dizer Manutenção Preventiva E não corretiva Sim, sim Com certeza E está sempre Mantendo a relação limpa Limpa e lubrificada Cera na corrente Não óleo Cera específica Para corrente Que tem aí uma dama De marcas de cera Que são É muito Sim, sim São caras Mas são boas Vai manter O seu equipamento Sempre Sempre lubrificado E sempre perfeito Para o esporte Entendi E Ricardo A gente sabe Como a gente estava falando Que existem vários tipos De ciclistas Tem a galera Que é espideira Tem a galera Que é do mountain bike Tem o pessoal Que gosta de cicloviagem Assim como eu Me amarro em cicloviagem Tem a galera Que utiliza a bicicleta No dia a dia Para o lazer Para o esporte E eu queria saber De você, meu amigo Quais são Os problemas Mais comuns Que acontecem Para todos esses ciclistas Quais são os problemas Mais comuns Que um ciclista Se depara Num pedal Meu amigo Desculpa Cortou um pouco Não ouviu O finalzinho só O finalzinho Os problemas que Quais são os problemas Que o ciclista Entre todos esses É os problemas Mais comuns Que o ciclista Encontra em um pedal Os problemas mecânicos Sim O problema mais comum É por é pneu Isso é inevitável Principalmente Muita gente Que anda em asfalto O asfalto Ele fica muito Com Restos de pneu Que vem aqueles arames Que se sopa É uma coisa impressionante Aquele aramezinho Pequenininho Ele é capaz de entrar Ele entra no pneu Na hora Ele não vaza Ele vai vazando Aos pouquinhos Sai aquilo vazando Às vezes você faz O pedal inteiro E não vaza Você chega a casa Guarda a bike Quando você vai Parar no dia seguinte Ele está com O pneu vazio Porque é tão mínimo O furo Que ele vai vazando Aos pouquinhos 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 E depois ele Ele murcha É difícil até De achar um arame Não, Ricardo E ele vazar Sim Sim É verdade Você só acha Nele Na maioria das vezes Quando você passa Quando você tira O pneu E você passa Dentro do pneu Aí ele desperta A sua mão Aí você tem que Ir passando a mão Devagar Para não machucar Aí você encontra Mas É É Por fora Dificilmente você vê Você só vê por dentro Isso quando ele também Não vaza Direito na trilha Quando você está Pedalando mesmo Aconteceu várias vezes E uma outra Uma outra Uma outra Coisa que é Que é a corriqueira A pessoa estranha Às vezes a marcha Desregulou a marcha Por um motivo qualquer É O próprio balançar De trilha De buraco Ele folga Alguma coisa Então ela desregula Não Não mais Mas ele desregula Né E Esse Para mim São as duas Coisas principais Que acontecem Que outra coisa Que acontece Que também Não Mas não é corriqueiro É Às vezes Arrebentar uma corrente Arrebenta-se Uma corrente Porque na hora De você Parar uma marcha A pessoa não passa Na hora certa Tem que ser passada Como por exemplo Se você estiver subindo Você não pode passar Uma marcha Do jeito que você estiver subindo Você tem que aliviar O peso do pé Passar a marcha Para depois Então você Para que ela suba Ou desça Naquele Certinho Aí sim Aí você continua Fazendo a força Para você subir Sim Mas muita gente Continua fazendo a força E passa Aí quando quer Para a marcha Aí a corrente estoura Não aguenta Mas E também não é uma coisa Assim que aconteça Com Frequência Não é Sim Acontece muito pouco Agora A questão Do pneu Furar E de marcha Acontece com maior freneza Entendi E cara Certa vez Eu estava pedalando E eu tive um problema Com a marcha Nesse sentido A marcha Deu uma desregulada E a corrente caiu Entre o Cassete E a roda E ficou presa Ali cara Tentamos tirar De todo jeito Deu uma dor de cabeça Para tirar aquela corrente E depois Galera Eu vi uma dica Na internet Que eu achei super bacana Que a corrente Ela tem aquele link Da corrente Que você consegue tirar Muitas das vezes Mas quando você não consegue Aquilo ficou muito agarrado E o cara O cara me ensinou Na internet Fazer o seguinte Você leva um cadarço Com você Você passa o cadarço Entre os dois furos Do elo Do link De corrente E dá um Como se fosse Dar um laço E aperta Que ele solta na hora É bem tranquilo De fazer Bem fácil E assim É uma dica Muito bacana O cadarço Fazendo isso Para você tirar O power Ele funciona Como um alicate É Funciona como um alicate Ele sai É Exatamente É uma coisa simples É uma coisa simples E você consegue fazer Com facilidade É verdade E não precisa levar o alicate É Exatamente É verdade Com certeza Tem que se virar Nos 30 Tem que inventar Uma ferramenta No meio do mato É verdade Funciona assim Com certeza E dentro dessa perspectiva De levar alicate De levar cadarço Dessas coisas todas Ricardo O que que um ciclista Meu amigo Tem que ter Dentro daquela Bolsinha dele De cilindro Um estilo de hidratação Nos bolsos mesmo Quais são assim As ferramentas Básicas Para a galera Levar para a trilha E para os seus pedais Boa É É simples Você precisa De uma câmara de ar Reserva Você precisa De Embora tenha Câmara de ar Você precisa De pelo menos Dois tapas furos E uma pausa Porque pode Não é Não é Comum Mas você pode Furar duas câmaras Pode acontecer Então se você Tiver Então se você tiver O tapa puro Você pelo menos Não vai ter Certo Para vir E ir embora Tá Existe um canivete Que a gente chama De canivete Mas também é um canivete Forte Um canivete De ferramentas Que é importante Que ele tenha O extrator De corrente Ele tem Várias chavezinhas Que pega Se você consegue Mexer na bike Mas é necessário O extrator De corrente Porque se estourar A corrente Nada é feito Tá Então é Câmara de ar Os tapa furos O canivete E você precisa De duas espátulas Porque existe Aquele pneu Que é com arame Sim E o pneu Que é com arame Ele é mais difícil De você tirar Na mão Então você precisa Da espátula Para você fazer O serviço De tirar o pneu Porque senão Você não consegue Então porque O arame Não torna Invitável Ele fica assim Já o pneu Sem arame Que a gente chama De quebra Ele é dobrável Ele dobra Então ele é mais Mais maleável Mais macio E você consegue Tirar com a mão Sem precisar Da espátula De qualquer forma Você tira os dois Com a mão Mas você tira Ele com a mão Sem nada Sem espátula Sem nada E você precisa Que aí já é No quadro Da bicicleta Você prende Uma bombinha De ar Uma mini bomba E eu não vejo Assim Necessidade De estar Carregando Tanta coisa Assim Junto com as ferramentas Um powerlink É sempre bom Um powerlink De acordo Com a sua corrente Se é de 10 velocidades Powerlink de 10 Se são de 8 velocidades É um powerlink de 8 E assim sucessivamente Eu não vejo necessidade De você encher Por exemplo Uma mochila Ou encher Uma mochila A mochila de hidratação Ela fala Hidratação É água É água Ou Algum repositor Então Então Não é Para você Estar carregando Um monte De coisa Como eu vi Por exemplo Ontem Tem Alguns Que carregam Tem até Um bagageiro Que carregam Bolsas Mas Na própria bicicleta Não nas costas Porque aquilo Nas costas Também pode Te causar Uma lesão Sim É verdade Pode Aquilo Aquilo pesa Aquilo pesa Nas suas costas Vai te cansar Vai te cansar A musculatura Onde está Alojado A mochila Né E São coisas Às vezes Que até Nem há necessidade De você carregar Certo Então eu vejo assim Você carregar Que é Extremamente necessário Porque O que acontece Também Se você esqueceu De carregar Alguma coisa Vai ter sempre Um amigo Para poder te ajudar Porque A gente tem Essa 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 grande vantagem Que é Companheirismo É verdade Se você vê Alguém parado Você está passando Ela vai Pelo menos Perguntar Está precisando De alguma coisa Ah estou Então a gente Para e ajuda Não, não Está legal Tudo bem Não tem problema Então a gente Continua Ah você tem Sucesso Então a gente Vai parar E a gente Vai ajudar Então esse Companheirismo No ciclismo Isso é uma outra Coisa Que Que faz A gente No dia a dia Também Se melhorar Um pouco Ser mais Companheiro Fora do ciclismo No próprio Dia a dia Da vida Que também É uma coisa Que está Que está faltando Um pouco Hoje No ser humano No dia a dia É o amor É verdade É verdade Com certeza O companheirismo A amizade Está faltando bastante O tratamento O tratamento Um com o outro Bom dia Boa tarde Boa noite Tudo bem Como é que você está Enfim É É verdade Com certeza Meu amigo E frente a isso Cara A gente Precisa ter Também As ferramentas Não adianta você ter As ferramentas Se você não tem Um conhecimento básico De mecânica Elas não vão te ajudar Em nada E quais são Esses conhecimentos Básicos Cara Que você acha Que o ciclista Precisa ter Para que nós Possamos Sair de casa E poder Nesses problemas Mais comuns A gente está safo Já Para poder Voltar para casa Pedalando E não andando Sim Isso é Muito legal Isso é uma Coisa Que Lá na loja Na Elis A gente já Está se programando Para Não Porque Veio a pandemia Então Inviabilizou Muita coisa Mas A gente está Querendo fazer Assim Dez pessoas E nós vamos Fazer aquilo Que eu te falei Do curso Não online Presencial E botar a mão Na massa É Emendar uma corrente É Trocar uma câmara De ar É tirar um pneu Tirar uma roda Botar uma roda No lugar Porque Porque eu vejo Muita 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 mulher Pedalando E E E não Sabe Fazer E eu Acredito Que não sei O que elas querem Eu acredito Que elas querem Saber fazer Sabe Eu Eu acredito Nisso Sim Então Mas Lá na loja A gente já está A gente já está Fabrando Uma coisa assim Desse tipo Dez pessoas hoje Dez pessoas semana que vem Fazer esse Digamos Esse mini curso Né Das coisas essenciais Das coisas básicas Da bicicleta No seu pedalar Bacana Na sua trilha No seu Né Essas coisinhas assim E ensinar na prática Vamos tirar uma roda Vamos tirar um pneu Vamos encher Encher ali Ó Manual Né No compressão Compressão é o braço Né Exatamente Compressão é o braço É isso aí Então A gente ensinar Isso aí Passar Pra Pras pessoas Que estão começando Que realmente Conhecem nada Esse tipo de conhecimento Porque Como Eu vi a live Do Nobre Que foi o PC E o Fábio É Fábio É Eu vi a live dele E é uma coisa Que eu concordo Plenamente com eles Conhecimento Você precisa passar Você não pode morrer Com ele Hoje Hoje por exemplo Nós temos O Youtube O Youtube Te ensina aí Praticamente tudo Né Você vai no Youtube Se você não sabe Nenhuma determinada coisa No seu carro Que tá com problema Você vai lá e Te ensina Mas é o que eu falo Pra você Botando a mão na massa Na prática É outro aprendizado O aprendizado é outro Pra mim Pra mim Tem mais valor Sabe Pra mim tem valor Eu penso Isso é pensamento meu Sim Eu gostaria de aprender Uma coisa assim Ah Tira aquele Eu vou lá e tiro Na hora Ah não Amanhã Quando eu estiver perto De uma bike Eu vou tentar Não Eu vou tentar Tira agora Você tá me ensinando agora Então eu vou fazer agora Vamos esperar pra amanhã É verdade Então o que a gente quer Eu e o Douglas A gente tá querendo fazer isso Fazer esse mini curso Com essas pessoas Como eu te falei Não mais de 10 Pra não aglomerar Tem espaço Então vai ficar bem Bem distribuído Vai manter um distanciamento É Vai ficar bem distribuído Vai manter um distanciamento bacana Que não vai precisar Ninguém vai ficar encostado Um ao outro Entendeu E a gente tá pretendendo Fazer isso aí Vamos ver se mês que vem agora A gente consegue dar uma Dar uma incrementada Nesse 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 projeto Pô legal Pode falar Desculpa Não Não Tava falando Já tinha acabado Ah tá Então vamos lá Então pô É muito legal Cara Essa iniciativa de vocês Aí da loja De trazer esse conhecimento Pra galera Esse mini curso De mecânica básica Isso é muito interessante Cara Muito bacana mesmo E é uma iniciativa Que colabora muito Pra galera Que tá começando Pra gente Até que já pedala Há muito tempo Mas nunca se interessou Em buscar Um tipo de conhecimento Como esse É muito legal Então galera Fica ligado aí Que quando o Ricardo Lançar aí O O mini curso A gente vai fazer A divulgação Aqui nas nossas Redes sociais E fiquem ligados Pra poder participar Valeu galera É isso aí E Ricardo Me diz o seguinte Cara Você falou Um pouquinho antes Ali Sobre A Lavagem de bicicleta Não ser Uma lavagem Com água Porque a nossa Próxima pergunta Da pauta é essa Qual é a importância Da lavagem Da bicicleta Em termos de manutenção Qual é essa importância Que a limpeza Da bicicleta Nem vou botar lavagem Mas a limpeza Da bicicleta Até aí Na manutenção Do equipamento Não vou botar lavagem Mas tem que falar assim Porque Inclui água Inclui água A lavagem de bicicleta O banho Da bicicleta Digamos assim Ele não é saudável Não é Como eu te falei A água É o inimigo Da lubrificação Da baixa É fato Sim É fato O máximo Que se pode fazer Como por exemplo Se você pegou Foi pedalar Só de asfalto Sim Vou dar o exemplo Nosso aqui Foi até a água De cima E voltou Choveu Aquelas poças Você passou Com a bicicleta Nas poças D'água Ótimo Chegou em casa Faça Uma vasilha De água Com detergente Limpol Neutro Eu falei Limpol Mas é qualquer Detergente Neutro Limpol Patrocina nós Limpol Pois é O detergente Neutro Mais Chovinha de roupa E você lava O cassete Vai rodando A corrente Vai lavando Vai rodando Vai lavando Sabe Até ela ficar Limpinha Vai molhando Não precisa ter pressa Vai lavando Terminou de lavar Joga uma água Na corrente Coroa Roda a corrente Para tirar o excesso Do sabão Deixa escorrer Deixa secar Aquela água Na corrente Ele vai secar Depois você vem Com a cera Lubrificando A corrente Deixa secar A cera Para depois Então Sair a pedalar A lubrificação Da corrente Funciona Dessa forma Se você vai Pedalar amanhã Você passa A cera Na corrente Hoje Sim, sim Não passa na hora E saia Para pedalar Porque você vai Perder a cera A lubrificação Vai ser mínima E em um pedal Talvez 70 80 km Na metade Ela já vai Percear a cheia Porque ela já Perdeu a lubrificação E já secou Então não é conveniente Então eu torno a dizer Eu sempre falo isso Para todas as pessoas Que vão lá na loja E quando eu vou Entregar Uma bike Depois Não lave A sua Bike Ah, mas eu andei Na lama Beleza Então você vai Pegar uma esponja Molhada E vai passar Nos Lama Acumulada Limpou Acabou Tem negócio De ficar esfregando Perder o tapetinho Só tira o excesso Como eu falei Ante Tira só o excesso Para entrar em casa Se for o caso De apartamento Tira o excesso Para você não levar A bicicleta suja Suja Ao extremo Para dentro de casa Mas O quanto mais Puder evitar De jogar água Evite Eu estou falando isso É Porque vai evitar Gasto Desnecessário Só isso Show Bacana E Ricardo Quais são Os tipos De lubrificantes Que existem Para você Acabou de falar Agora da cera Mas quais são Os tipos De lubrificantes Que existem Para a bicicleta E qual é a diferença Entre eles Amigo Olha Existe hoje Uma 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 Muito diversificada De De cera Lubrificante Para corrente Existe aqueles Que são Que são Óleos Existe aqueles Os olhos Eu por exemplo Eu não gosto Eu não gosto Porque Ele junta Ele junta Muita poeira E o óleo É Associado A poeira Dramixa Ele corrói Muito mais rápido A sua reação E a própria Corrente Então A cera Por ela ser Seca Né Sempre acha Seca Porque depois Que você passa Corrente E se você Passar O dedo Sai Limpo Ele sai Limpo Ele não Sai Su Então Essa é a Grande vantagem Da cera Ela Lubrifica E não Retém Poeira Sim Não retendo Poeira Ela Está sempre Lubrificada Porém Existe Aqueles Que são Um pouco Mais baratos E existe Aqueles Que são Um pouco Mais caros Sim A gente Estava falando Mais cedo Hoje Bikes Pestas E acessórios Aumentaram Muito Eles aproveitaram A pandemia Para poder Elevar O preço De tudo Uma 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 Que você Comprava Por 70 reais E hoje Estava custando 160 Quem é que Aguenta Quem é que Suporta Uma coisa Dessa É verdade Aí hoje Se você Comprar uma Feira Se você Comprar uma Feira Você não Pode Às vezes Nem fazer Um Um Como diz Dar uma Moral Um amigo É verdade Caramba São 60 Reais Tem Um Que Baratas São Boas Não O fato De ser Carna Ou Barata Que ela Seja Ruim Ou Boa Tá Eu uso Um Tipo De cera Que ela É barata Ela não É cara Eu uso Ela já Há mais De Três Anos Há mais De Três Anos Que eu Uso Ela Eu Só Uso Eu Não Uso Eu Só Uso Ela Podem dizer Amar Que eles Não Vão Não Vão Tocinar A gente Então Não Vou Falar Mas Pode Falar Pode Falar Que é Bom Para a Galera Que ela Muito Boa Eu 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 uso a Tec 50 Ah É É a Tec 50 Ela Custa 39 Reais Elas São 120 ML E Dura Bem Eu Gosto Então Mas Como Falei Pra mim Pra mim A Melhor Cera Chama Esquirt Entendi 120 ml já está gastando R$60,00 120 ml R$160,00 Então você não pode Não pode desperdiçar Você não pode desperdiçar Um produto desse Porque é caro Sim Vai durar bastante? Vai Ela vai durar bastante Porque é boa A sua relação A sua relação vai ter vida prolongada A lubrificação da sua corrente vai durar mais tempo Você não precisa gastar tanto Você vai gastar uma vez E vai ficar com essa cera Por um período mais longo Vai ser ótimo Mas enfim O que manda para cada um é o bolso É verdade, com certeza Ricardo, meu amigo Me diz uma coisa aqui Você já falou um pouquinho sobre a questão Não há tempo Mas em média Em média, mais ou menos Isso faria muito de ciclista para ciclista Mas em média Quanto tempo você indica Para fazer uma revisão Nos freios da bike, meu amigo? Olha, eu vou te dar o exemplo Não vou citar Não preciso citar nome Desculpa Mas eu conheço um cara Que ele troca pastilha a cada dois meses Por quê? Porque ele desce Estou falando de morro Com freio acionado Então a pastilha dele gasta muito Sim Freio hidráulico O freio hidráulico É... Se você apertar a manete A manete A manete só não pode Encostar no punho Uhum Se a manete Do freio hidráulico Ou de qualquer freio Não estiver encostando no punho Você não precisa fazer nada Aí entra A história do freio hidráulico Que eu falo para você O que eu aconselho A suspensão E o freio hidráulico Como eu falo anteriormente O freio hidráulico O freio mecânico A disco mecânico Ele vai... O cabo de aço É uma coisa impressionante O cabo de aço Parece que ele Estica Uhum Porque você regula ele Ele fica Bem, bem, bem Bem bacana Daqui a pouco Eu volto e falo Pô, meu freio ficou Tá ruim Aí você vai lá Regula ele de novo Embora as partilhas Também gastem Né? Você precisa Encostá-las mais No disco Para poder ter Uma frenagem maior Mas funciona dessa forma O freio hidráulico Ele tem Ele tem Duas Duas vertentes Você só A partilha De freio Como eu troquei hoje De um rapaz Ou quando Isso que eu te falei A mané Encosta No punho Aí É pelo fato De que ele deu ar Ele deu ar Se ele der ar Você tem que fazer Servir de sangria De freio Você tem que tirar O ar do freio Para poder ele voltar Ao normal Aí você Tem o freio Normal de novo Sim Entendi, cara Bacana Pô, legal E Cara Eu faço essa pergunta Porque geralmente Porque geralmente A gente vê Alguns amigos Com muitos problemas Com freios E geralmente Essa manutenção Precisa Galera Olha Freio Olha sempre Pessoal Como o Ricardo Falou Se for hidráulico Se for hidráulico Dá uma olhada Na pastilha Dá uma olhada Na manete Se está chegando Até o fim Se está encostando Lá no punho Se o freio É V-brake Dá uma olhada Nas pastilhas Dá uma olhada Naquela regulagenzinha Da mola Sempre Dá uma olhada Nessa área Dos freios Porque os freios Eles são essenciais Para a nossa segurança E para a prática Do esporte Para a prática Da mobilidade urbana Então A gente precisa Bastante Cuidar Dos nossos freios Eu acho que É um equipamento De segurança Fundamental Que a gente precisa Sempre Estar de olho nele E Ricardo Me diz uma coisa Meu amigo Quais são Os cuidados Necessários Para que nós Possamos Conservar A nossa bicicleta Sempre em dia E garantir Uma longevidade Maior Nos seus componentes Nas suas peças Que dica Que você dá Para a galera Que está vendo a gente Sobre esse assunto Então Felipe Se você me dá licença Eu vou voltar Só um instantinho Ao freio Não Tudo bem Eu esqueci de comentar Uma coisa Tem pessoas Que pelo fato Fazer Uma série De pouco Espaço Ele costuma Pendurar A bicicleta Assim Uma roda Para cima E a outra Para baixo Isso dá Problema No freio Costuma Dar problema No freio Porque o óleo O óleo Desce E Consequentemente Cria bolhas de ar No gemo Sim E aí Quando você Volta Ela Para o lugar Você precisa Bombear A manete De freio Antes De você Sair Para pedalar Verifica Se ela Voltar Ótimo Se ela Não voltar A dar freio Você já Perdeu o freio Perdeu o freio Aqui E aí Você pode Deixar Não tem Problema Mas nunca Desse jeito Nunca em pé Uma roda Para cima E a outra Para baixo Sempre assim E agora Voltando A sua Pergunta É Isso é Muito Importante Isso só Acontece Também Com o freio Hidráulico Quem tem V-break Ou quem tem O freio Mecânico Não é problema Só com o freio Hidráulico E voltando A sua Pergunta Sobre Sobre Levidade Foi o que eu te falei A respeito Da relação Manter a relação Sempre limpa É importante Manter sempre limpa A corrente Sempre limpa E sempre lubricada Porque o que mais Desgasta na bicicleta É justamente isso É a corrente E é o cassete E são as coroas Que a gente chama De relação Sim Coroa, corrente, cassete Isso é o que O que mais desgasta Em uma Em uma Bike E essa é uma coisa Que você tem Sempre que prestar atenção Ah, mas Quando eu posso saber Se a minha corrente Está Está gasta Passa lá No seu mecânico Pede Pegar a ferramentinha Colocar na corrente E ver se está Com desgaste Ou não Isso não custa nada Isso não custa nada O mecânico O senhor vai lá A ferramentinha Não Ainda está Boa Se estiver Aproximando Olha É melhor trocar agora Porque aí você troca Só a corrente Porque a pessoa Às vezes Costuma Deixar a corrente Chegar no No talo Como a gente Fica uma palavra Chega no talo Lá no Lá no desgaste Final Aí sabe o que acontece Não adianta você Trocar só a corrente Porque o cassete Desgastou Tanto quanto E se você trocar Só a corrente A corrente Vai passar por cima Dos dentes Da Cassete A corrente Não vai se engajar E fazer puxar Ela vai passar por cima Aí você vai ter que trocar A corrente E cassete Isso correndo o risco De precisar trocar Também uma coroa Ou seja Aí O seu gasto Aí já não é preventivo É corretivo E o gasto Eleva Eleva Constitucionalmente Tá Porque Conforme for A sua relação De De marchas De grupo Você pode pagar Mais barato Mas normalmente Você vai pagar Mais caro Porque hoje Todo mundo Quer Um upgrade Todo mundo Quer ter uma facilidade De subida Todo mundo Quer ter um cassete Lá de 11,50 Para subir Para subir Mais fácil A cada Outro Que se faz Você mexe Muito bom Ah Pô Minha bike Ficou ótima Mas Pensa Em um futuro Porque você vai Precisar trocar E na hora De trocar Meu amigo O cara fala É melhor vender a bike É verdade Dói Dói muito Dói Dói Porque quando você Fala assim Você vai gastar Para você fazer Isso aqui O orçamento Seu Vai estar em 850 reais Hã? Não dá Que isso É melhor vender a bike Então venda a bike É verdade É verdade Com certeza Uma dica interessante Melhorar Uma dica interessante Que eu até sempre dou A galera que me procura Poxa Que bike Comprar Eu falo para eles Cara Compra bike Para o que você quer fazer Entendeu Você quer Andar em asfalto Compre uma speed Você quer fazer Um MTB Mas que tipo De MTB Você quer fazer Você quer um MTB Mais agressivo Você quer participar De competições Ou você quer fazer um MTB Só por lazer Entendeu Então Dentro dessa perspectiva Do que você quer fazer É que você Precisa adquirir O seu equipamento Porque é isso Que o Ricardo falou Muitas das vezes Você vai comprar Uma bicicleta Claro que é do gosto De cada um Estou aqui Colocando regras Para você comprar Sua bike De maneira nenhuma É só uma dica Mas Você quer comprar Uma bicicleta Que tem Um equipamento Que você Muitas das vezes Não vai usar Você vai ter Um custo de manutenção Muito alto Que é como o Ricardo Está falando Então galera Antes de comprar A bike Principalmente você Que está começando Pensa No que você Quer fazer Eu quero fazer Isso Aí você procura Aquela bicicleta Mais adequada A atividade Que você quer participar Falei alguma besteira Aqui Ricardo Exatamente isso Isso é muito bom Pessoas que vão Comprar bikes Principalmente os iniciantes Que não conhecem nada Não fique constrangido Em chegar perto De alguém E perguntar Qual tipo de bike Que eu posso comprar Que tipo de bike Que eu tenho Que comprar E aí a pessoa Vai falar A mesma coisa Que você Qual é o pedal Que você quer ver Você quer fazer trilha Você quer fazer asfalto Você quer fazer Um MTB agressivo Você quer fazer Um downhill Para não comprar É errado Isso Não é Felipe? Porque É o que a gente Está falando A gente Que tem um pouquinho Mais de experiência A gente sabe Cara Que bike Não é barato Nunca foi Hoje está mais caro ainda Então Um exemplo Que eu quero Dar É que o morro Sempre foi o mesmo Morro do rato Um exemplo Morro do itaoca Morro do rato Mais conhecido As pessoas subiam o morro Com aquela relação De coroas De três coroas E com Um peãozinho De seis velocidades Seis velocidades Verdade E subiam O cara quer botar Um casete De cinquenta Então Ele quer o que? Ele não quer fazer força Ele não quer treinar Então Treine Para subir um morro Então Aquilo ali Vai se reduzir E o custo dele Também vai reduzir É verdade Porque o que O motor dele São as pernas Treine E você consegue Porque anteriormente Todos conseguiam Porque não vão conseguir Agora É verdade Então esses Que subiam O morro do rato Com um peãozinho De seis velocidades Eram brutos Eram brutos Sim Hoje Eles são brutos Também Porque estão fazendo Acho Eu acho ótimo Mas não fiquem Vocês iniciantes Achando Que vão passar Vergonha De perguntar Que bicicleta Que eu devo comprar O que posso fazer Como que eu vou Não Não fiquem com essa Com esse Fiquem 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 à vontade Para perguntar Para se informar Não entrem Só Na internet Procure um amigo Que quer Procure um mecânico Ou Vá Até o morro E veja como As pessoas se comportam Como Vai vendo Os tipos de bicicletas Não olhem Bicicletas Somente Pelo Cifão Pelo preço Olhem Aquilo que Vocês Querem fazer A necessidade Que vocês vão ter Pelo prazer Proporcionar A vocês E não Pensem Ou não Fiquem olhando A bicicleta Do cara Que está Do teu lado Porque a melhor Bicicleta que tem É aquela que você Está em cima dela Não é que está Do seu lado não É a que está Embaixo de você É a melhor Bicicleta que tem Porque é sua É verdade É a que você Conquistou Foi a sua vitória De ter Conseguido Comprar A bike Para fazer Aquilo que você quer De parar De fazer trilha De procurar Saúde Não só física Como mental Então Olhem A sua bike Como uma joia rara Porque É que vai Satisfazer a vocês É verdade É isso aí meu camarada E meu amigo Com essas suas falas Cara Essas suas falas Super legais Super bacanas A gente está chegando Aqui ao final Da nossa pauta E Pô Foram dicas Muito bacanas Que vocês Deu Você deu Para a gente E foram Muito esclarecedor A gente Trazer Pessoas Que são especialistas Na área De conhecimento Que a gente quer tratar Que a gente quer desenvolver E ter esse bate-papo Tão agradável Um bate-papo Entre amigos Entre eu e você Entre a galera Que está assistindo A gente E eu queria abrir agora Ricardo Uma rodada Para saber se tem Alguma pergunta Eu vou até pedir Para a Carla Se tiver alguma pergunta Ela botar aí Na tela Para o Ricardo Ler A pergunta Da galera Que está assistindo Tem alguma pergunta Para o Ricardo Carla Ou se tiver Bota aí na tela Para a gente Opa Benicim Peçanha Boa noite Felipe Tem pergunta Para fazer para o Ricardo E de costume Sempre quando chego em casa Gosto de lavar a bike Isso vem com a minha bike Benicim Foi o que eu falei anteriormente Se você tem Você E todos Ou várias Tem a necessidade De lavar a bike Para Por exemplo Para entrar em casa Se para entrar em casa Precisa entrar no elevador É claro Sua mulher não vai gostar De você entrar Com a minha aves Vem de casa não Não vai gostar não Então Limpe ela Tira assim O excesso Ele evita água Evita muita água Ah mas eu só jogo Um pouquinho Então molhe uma esponja E passa nos lugares Onde estiver mais sujo Não lave bike Todo dia Não lave bike Toda semana Pensa No seguinte Eu estou lavando Entre atos Eu estou jogando De fora Porque ela vai ter Que ir para manutenção Isso Não sou eu Que estou dizendo não Tá Não sou eu Que estou dizendo isso não Isso é coisa Mecânica É de mecânica Isso aí não é Ricardo Que está falando A mecânica Da água Para você não Ficar lavando Bicicleta Ah mas eu não dou jato Mas vai para Vai acumular E vai tirar A lubrificação Tá bom Se você precisar De alguma coisa Meu amigo Você pode me ligar A qualquer hora Que eu vou estar pronto Para responder Ah legal Tem mais alguma aí Felipe Vamos ver se tem Vamos ver cara Tem mais alguma O Vinicim estava Aguardando a live É com certeza Bacana Um abraço irmão Fica com Deus É verdade Com certeza Tem mais alguma aí Ricardo Para a gente É Ricardo Eu acho que só tinha Essa mesmo Do Vinicim Vinicim Obrigado cara Obrigado pelo Boa noite Legal pra caramba Você ter participado Enviado sua pergunta Obrigado E pela audiência De estar aqui Com o Ricardo A gente falando Um pouquinho Sobre o que a gente gosta Sobre bicicleta Beleza Ricardo meu amigo Nós estamos chegando Ao final da nossa live E eu queria Agradecer você De coração Cara Por você estar aqui Com a gente Tentando disseminar Mais a cultura Da bicicleta Aqui na nossa cidade Não só na nossa cidade Mas eu sei Que esse vídeo Vai chegar Pra fora das fronteiras Aqui de campos Agradecer Você estar sempre Disposto e solícito Toda vez que eu te convido Pra gente participar Por aqui Cara Muito obrigado mesmo Pela sua participação Eu que agradeço Eu que agradeço Felipe Pra mim É sempre Prazer Esse bate-papo Informar Como eu falei Pra você Conhecimento Você tem que passar Você não pode guardar Pra si Você tem que passar E aquilo vai adiante O outro vai adiante E assim vai E Essas lives Que estão acontecendo Desde domingo Que né O PC Com o Fábio Eu gostei muito Foi muito bom Aprendi muito Com o domingo Com o PC E com o Fábio Foi muito legal Foi muito legal O trabalho deles É uma coisa assim Extraordinária É extraordinária Principalmente O Fábio Que trabalha Num grande centro Que é o Rio de Janeiro É uma coisa muito Então É muito bacana Muito bacana O Léo Ontem Eu vou ver Inclusive Se eu conseguir Entrar em contato Com ele Logo Vai me saudar Um tempo Eu vou tentar Entrar em contato Com o Léo Pra ele Vou conversar com ele Pra ele se ele Me faça uns tremozinhos Aí E Parabéns Mais uma vez A você Pelo seu desempenho Pelo seu projeto Pela sua Força De 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 Estar tocando Esse Clube de ciclismo De campo De aumentar O uso Da bike Isso é uma coisa Extremamente bacana É muito legal São coisas que Mais pessoas Deveriam fazer E Uma dica Que eu dou É Se você Precisa Levar alguém Da sua família Procura E Se Atenção A Amiga Que pode Estar dentro De casa Pelo fato Da pandemia E que muita Gente Adoeceu Muita gente Pode estar Entrando em depressão Então Tira essa pessoa De dentro De casa É verdade E peste uma bicicleta Arrume a bicicleta Emprestada E faça Ela Fáça Ela Sair Da zona De conforto Vamos pedalar Um pouquinho Vamos Conhecer Nórias Pessoas Vamos Conversar Outros Assuntos Vamos Vamos Para frente Vamos Para frente Não vamos Ficar aqui Não Porque se a gente Ficar sentado Como diz o poeta Com a boca escancarada Se ele Deve a morte chegar Não vamos Para lugar nenhum Então levanta Toma atitude E vamos viver Um pouco mais Porque A natureza Está aí Deus nos presenteou Com tudo isso Que está aí fora E quando a gente Vai Para uma trilha E que a gente Vê uma paisagem Que a gente Vê uma montanha Vê um verde A gente Pensa Como que eu Não vi isso Ainda até hoje Então aproveite A vida Porque a vida É curta Mas bela Então vamos Para frente Felipe Muito obrigado E naquilo Que você Precisar Você pode Contar Seu amigo Vou estar aqui Sempre E para mim É um prazer Pô meu amigo Muito obrigado Muito obrigado Cara Pela sua presença Mais uma vez Pode contar Com a gente Aqui do clube Pode contar Comigo sempre E Ricardo Deixa eu te fazer Uma pergunta rápida Como é que você Vê meu amigo As estruturas Aqui em campus Para o ciclista Utilizar a bicicleta Como é que você Vê essas estruturas Aqui meu amigo Ah rapaz Se eu for falar Se eu for falar Eu vou te falar Uma coisa Olha Eu Eu Para você ter uma ideia Dificilmente Eu uso A ciclovia Porque a ciclovia A ciclovia Não é uma ciclovia A ciclovia Virou Lugar de passeio Lugar de caminhada Então É A educação Está voltando De todos os lados Todos os lados Sim É a ciclovia Que eu digo Da 28 de março Aham Se você está Na bicicleta Se tem um casal Caminhando Lado a lado Ele não bota A mulher na frente Ele atrás Ou vice-versa Se tiver dois homens Dois mulheres É lado E quando você Pede licença Ele fala Para você Vagar Pô Eu estou numa ciclovia Eu estou no meu lugar Ele está invadindo O meu espaço Se ele quer Ele tem que caminhar Na calçada Não é na ciclovia Porque se eu Ciclista For para a pista Isso pode ser considerado Um suicídio É verdade Se o carro me pegar Então A educação Eu estou falando de campo A educação aqui É muito restrita É restrita Porque ninguém Quer respeitar ninguém O ciclista Não quer respeitar o carro O ciclista Que eu falo É o ciclista De MTB Também Vocês que estão me ouvindo Prestem atenção nisso Principalmente Vocês que vão Para a lagoa de cima Eu já tive A oportunidade De ir de carro Eu já fiz isso De propósito Que eu fiquei olhando Eu buzindo Lá de longe Para não assustar E vocês não estão Saindo da frente Prestem atenção nisso Meus amigos Porque eu estou falando isso É para o bem de vocês É para o bem É para o bem E segurança De vocês ciclistas Procurem andar Em fila indiana Um atrás do outro Isso Fila indiana Proteção Daqui De campos Para o lagoa de cima É um acostamento Não tem Não tem não É verdade É só acostamento Então Procurem isso Muitos carros Nem bolinam Tiram perto Tiram fino Sabe Então O perigo é muito grande Então Felipe Eu acho que está faltando Muita coisa ainda Aqui em campo Para a gente Assim Eu vi o exemplo Da Arthur Bernardes É a mesma coisa O pessoal caminhando E quando você pede licença Eles ainda acham ruim Poxa Vamos cada um No seu lugar É verdade Com certeza Porque vai haver Uma harmonia Se houver isso Certamente vai haver Uma harmonia Entre ambos Entre carros Ciclistas Pedestres Vai ficar harmônico E vai ficar bacana Para todo mundo E ninguém vai correr o risco Está certo? Está certo, meu amigo Peço desculpas Peço desculpas Aos ciclistas Pelo que eu falei Mas eu falei Aquilo que é verdade E aquilo é o ciclo Porque eu não quero Ver ninguém Se machucar Não quero Não quero Ver ninguém Ir para o hospital Não quero Ainda mais Na situação Que a gente se encontra hoje Quem quer baixar Um hospital Pegar um Pegar uma Covid É verdade Então, meus amigos Vamos primar Pela Segurança Está bom? Exatamente Que tenham Uma ótima noite E que fiquem todos Com Deus É isso aí, meu amigo Eu fiz essa pergunta Porque é uma pergunta Provocação Porque, pessoal Na nossa Última live Da primeira semana Pedalar em Campos Organizada aqui Pelo Clube de Ciclismo Nós vamos receber O presidente Do Instituto Municipal De Trânsito e Transporte Nelson Godá E também receberemos A Ana Maciel Que é responsável Pela área Da mobilidade ativa Desculpem Então, pessoal No sábado A gente vai mudar O nosso horário Não será às 19 horas Será às 10 da manhã Nós estaremos aqui Com o presidente Do Instituto Municipal De Trânsito e Transporte O IMTT Nelson Godá Falando um pouquinho Sobre as atribuições Do Instituto O que está na alçada Do Instituto Para fazer Em relação ao ciclismo E também estaremos Com a Ana Maciel Falando das perspectivas E das legislações Que existem Para o ciclista Aqui na cidade de Campos Então, pessoal Não vamos perder Essa última live Do nosso evento É uma pena O evento já está acabando Mas em breve A gente retoma Com a segunda semana Pedalada em Campos, pessoal Ainda não sei Se vai ser No ano que vem Ou daqui A dois anos Em 2023 Mas a gente ainda Vai decidir isso Beleza? Então fica ligado Nas redes sociais do clube Então é isso, pessoal Muito obrigado Pela presença de vocês A quem nos assistiu Aguardo vocês No sábado Às 10 da manhã Para a gente falar um pouquinho Sobre essa questão Dos ciclistas E das estruturas Das perspectivas Aqui na cidade de Campos Agradeço mais uma vez Ao Ricardo Por sua participação E eu sou Felipe Tarzan, galera Me despediram de vocês Obrigado a todos Que assistiram E clube de clube de ciclismo de Campos Ninguém fica para trás Obrigado a todos E aí Obrigado.